Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feltro Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV. Sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência, que pelo menos nesses 45 minutos a gente esqueça um pouquinho de tudo que está nos incomodando. E no programa de hoje o Matheus vai dar um show, hein? Já vai separando o seu novelo. Hoje ele vai ensinar uma regata, é a regata Bruno, mas trouxe muitas sugestões para que você fique com mais vontade ainda de pegar o seu novelo e criar peças diferentes. O Matheus criando peças também exclusivas para você, por que não, trabalhar com tricô, com crochê e ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente trabalhando hoje com crochê, com tricô, preparando as peças e vendendo elas. Bom dia, Matheus, bem-vindo! Tudo bem, com pai? Bem-vindo mais uma vez. Eu falei que tem muita gente trabalhando com crochê, com tricô, seja para preparar as peças para dar de presente, como também na venda. Nessa pandemia a gente viu muita gente entrando no mercado de crochê, tricô, preparando as peças, vendendo. Como é que você está sentindo aí esses novos crocheteiros ou tricoteiros de plantão? É, muita gente saiu da toca, né? Muita gente talentosa começou a aparecer, começou a ter mais contato conosco, acreditar em si também, né? Que é capaz de fazer, que é capaz de entrar nesse mercado e reproduzir aí as criações que a gente oferece, criar as próprias peças e conhecer aí os nossos fios. Isso aí é bem bacana. Ótimo! Me fala um pouco da peça de hoje, Matheus. Ó, hoje eu trouxe uma proposta diferente, pessoal, que é uma regata masculina, como vocês estão vendo aí, tá bom? Eu sempre crio aí para as mulheradas, não é? Para as musas aí que me inspiram, mas hoje eu resolvi focar nos rapazes aí que nós também gostamos de usar tricô e também sentimos calor. Com certeza. Com certeza. No verão, né? E aí, mas claro, além desta peça, depois a gente vai mostrar com calma outras ideias, sugestões. E eu vi que hoje você vai trabalhar com charme, que é um fio leve, um fio bem bacana aí, que a Círculo nos traz, né? Isso aí, ó. Essa receita, pessoal, eu escrevi em duas versões, tá? Vocês vão poder tricotar ela de maneira linear, que é a peça com a costura, ok? Que é fazendo carreira de ida e volta. E também circular aí, para quem já tem muita prática com agulha circular e quer fazer ela sem costurar as laterais, tá bom? Só que hoje, Doutor, eu vou aproveitar para dar dicas das cavas e do decote, que é o terror aí dos tricoteiros e procederias. Que aí independe se a regata é para homem, mulher, utiliza muito essas ideias de cava, precisa muito essa medida, criar sua própria cava, né? Isso aí, né? A gente vai entender o porquê que serve e como que faz. Ótimo, já vai avisando todo mundo que a Trilha TV está no ar para você, fazer com que o seu dia fique mais alegre. Obrigado por deixar a gente entrar aí diariamente com o único propósito, objetivo, que é trazer um pouquinho de alegria, amor e esperança através do artesanato. Porque nós sabemos, né, Matheus, que o artesanato é isso, é vida, é amor, é esperança. Sem falar que se vender ainda, ó, pode ter uma renda extra, né? Sim, sim, né? No meu caso, era plano B, virou plano A. Se aconteceu comigo, com você também pode. Ó, ele é ótimo testemunho isso. Não é? Bora lá, Matheus! Isso aí. Ó, pessoal, aqui eu fiz uma amostra assim, grande, né, que eu acho que fica melhor para todo mundo entender o que eu vou querer dizer, tá? Se tratando de ser um trabalho aí voltado ao público masculino, né, para nós rapazes, eu não coloquei pontos elaborados, pois aqui a cor e o fio são os astros do trabalho, tá bom? Então, gente, o que que acontece, ó? Eu vou fazer a amostra linear, tá bom? Fica melhor aí para a gente entender. O que que eu vou fazer aqui? Eu montei 110 pontos, o tamanho dessa peça é manequim 40, 42, tá? E ela serve muito bem, tá? Fica uma peça folgada no corpo, ok? E aí, o que que acontece aqui, ó? Vou mostrar para vocês. A gente vai montar 110 pontos. Para quem vai fazer a peça com costura, vai fazer duas partes iguais, tá? 110 pontos, 5 centímetros de ponto barra 1 por 1, que vai dar um total de 14 carreiras. Depois, nós vamos trabalhar 55 centímetros em ponto gérsia, que é o nosso ponto meia, que é meia na frente, tricô no avesso, tá? Depois que eu tecer esses 45 centímetros, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer, ok? Quando atingir essa medida, como vamos começar a fazer as cavas, tá? O porquê da cava, pessoal, é porque a cava deixa a peça mais modelada no corpo, ok? Ela veste melhor aqui o nosso ombro, tá? Essa parte aqui, ó, da nossa axila, e ela deixa a gente com o colo mais bonito, tanto na peça quanto ela vestida aqui no nosso corpo. Então, aqui, eu vou começar da seguinte maneira, ó. A primeira construção de cava que eu tenho. O que é essa agulha? Para quem não conhece, está olhando assim, ela é emendada uma na outra? Isso, essa aqui é a nossa agulha circular, não é? Agulha que eu amo trabalhar, todo mundo que me acompanha sabe aí que eu sou o usuário assíduo da agulha circular, mas também quem ainda está pegando intimidade com o tricô, ok? Precisa de um pouco mais de prática, sente que ainda não é a hora de trabalhar com a agulha circular, você pode fazer com a agulha reta, sem problema algum, tá bom? Eu uso assim aqui no programa, porque ela é mais fácil pra minha movimentação aqui na bancada, tá, pessoal? Agulha 4,5, tá? Que é a agulha compatível com o fio aqui que eu estou usando, que é o nosso charme na cor azul bique. Aqui, pra começar, tá, a confeccionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui fazendo, é, vou arrematar quatro pontos aqui, tá? Esses arremates são no começo de cada carreira, Doutan. Eu vou fazer, ó, um meia, outro meia, pego o ponto e passo por cima. Arrematei um, dois, três, quatro, ok? Fiz aqui, pessoal, o arremate aqui de quatro pontos, tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou confeccionar quatro pontinhos em tricô, ó, pra fazer a bordinha aqui, pra já fazer o acabamento, tá? E agora, eu vou fazer pontos meias até o final da carreira. Pra quem trabalha com agulha de tricô, qual a numeração da agulha você sugerir, quem tenha agulha circular, no caso? Isso, ó, pessoal, agulha reta, vocês podem estar trabalhando com A4, A4,5, tá bom? A4 é pra quem tem uma tensão de ponto mais suave, mais folgadinha, ok? E A4,5, assim como eu, é que nós temos o ponto bem apertado. Aqui, no caso, gente, é pelo seguinte, né? A peça, ela não pode ficar, assim, estruturada, ok? Eu usei uma agulha um pouquinho mais grossinha, ok? Porque o meu ponto é apertado e eu quero que esse tricô aqui tenha movimento. Tá bom? Eu quero uma peça de caimento leve. Aí, a gente vai tricotando aqui, ó, sem medo de ser feliz. Matheus, tá trabalhando com o Charme, né? Que tem aí 57 cores, né? O que você indicaria de cores, né? Além do próprio azul, que tá bem bacana, bem bonito no Charme. Ó, pro verão que tá vindo, né? Eu já ouvi dizer que estão assim, as cores mais vibrantes, elas vão ganhar cena, sabe? Então, aí, quem gosta muito de laranja, de tons vivos, como vermelho, amarelo, ok? Fica aí a minha sugestão, a minha dica pra quem... Cores mais vivas, você diz, né? Isso. Tá. Tá? Quem gosta de cores mais vibrantes. Ok? Aqui eu fui no azul, que eu adoro esse tom de azul. Ó. E a gente vai tricotando aqui, ó. Ok? Aproveita aí, doutor, mando um beijo aí pro pessoal de todo o Brasil que nos acompanha, não é? Que tá sempre conosco nas nossas lives. Principalmente a turma do Juiz de Fora, né? Que é onde o Matheus tá agora morando, junto com a mãe dele. Eu vi que você tá juntando a turma da universidade lá, criando peças, cursos. Aos poucos, os cursos estão voltando, né? Presencialmente, né, Matheus? Isso. Eu desenvolvo lá, em parceria com o departamento da Faculdade de Medicina da Federal, a gente desenvolve um projeto social. Não é que nós damos, né? Ali, a Círculo também patrocinou um projeto que foi muito legal, não é? Que nós chamamos de Transarte, que ali nós fazemos transformações com a arte têxtil, ok? Por enquanto, assim, a gente tá no bordado, né? Mas nós vamos aí explorar outras técnicas, como crochê, tricômes, a gente começou pelo bordado. Bacana, hein? Ok? Aí saiu um pouquinho do novelo aqui, pronto. Mas dá pra trabalhar, não é? Aí eu tô fazendo com o pessoal lá, com a comunidade que é atendida pela Faculdade de Medicina, em parceria com a Casa da Mulher. É um projeto muito bacana e que tá aí, a gente já tá começando a colher bons frutos. As informações sempre no Instagram do Matheus, né? Que é Matheus Tramas e Pontos, né? Quem quiser informações não só desse projeto incrível, bem bacana lá em Rio de Fora, como também das outras peças, das lives que o Matheus tem nos trazido. E daí o legal desse, o lado positivo da pandemia, né, que a gente pode falar, foi esse contato maior e com mais tempo, com mais aulas com vocês, professores, né? Sim, sim. E o público também, porque numa live eu chego a atender 400 pessoas, coisa que presencialmente seria impossível. É, realmente é ficar mais difícil. Ok? Aqui, pessoal, pelo avesso eu vou começar a fazer, tá? O outro acabamento, porque esses arremates é no início de cada carreira. Agora, aqui, eu vou arrematar também quatro pontos, ó. Só que agora eu farei em tricô, ó. Um. Ó, três, tá? Lembrando, né, Doutor, que daí vocês vão ter a receita bem detalhadinha, ok? E aí, com um gráfico modelado. Ó, agora aqui, pra ornar com a parte da frente, eu vou fazer quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. E agora, eu volto aqui, ó, o fio pra frente e vou tricotar até o final da carreira, sabe? E eu converso muito com as pessoas, que o bom é isso, né? Que tricô a gente faz e conversa ao mesmo tempo. Eu sempre pergunto, é, o que as pessoas aprenderam com esse período, não é? De dois anos aí, de... Alguns encaram como reconexão consigo mesmo, ok? Eu sempre pergunto muito pras pessoas, o que elas aprenderam com tudo isso. Que é impossível você ser o mesmo, não é? Depois de ter passado por tudo isso aí que a gente viveu. E eu tenho recebido testemunhos muito interessantes, assim. Que legal, né? De pessoas que começaram a mudar o estilo de vida, mudar o ritmo de convivência familiar, ok? Com amigos também, rever amigos, outros foram embora, amigos novos chegaram, sabe? Foi uma mudança que trouxe uma reflexão muito grande pras pessoas. Eu retomei minha vida acadêmica, que até então tava deixada de lado, né? Foi o que aconteceu comigo. Muita coisa legal aconteceu comigo também. Esse é o Matheus, né? Que a gente há muito tempo já viu ele criando as peças. Muita gente lembra das suas peças de moda, né, Matheus? Você tem um pouco esse lado pra moda também, né? Vestuário, moda, né? Quando a gente fala, inclui vestuário, moda, tudo junto, né? Isso acabando, eu retomei meus estudos, né? E acabei voltando a estudar, tô hoje aproveitando, né? E tudo isso eu faço design de moda, ok? Até pra melhorar mesmo a entrega do meu trabalho. Que isso aí eu percebi. Que depois que eu comecei, que eu reconectei, né? Que essa parte minha que precisava dessa atenção, as minhas criações ganharam outro corpo. Isso é bom, isso é legal, né? Importante, né? Eu acho assim, a gente tem que se melhorar. O mundo não para. O mundo não para e a gente também não pode parar. A gente tem que sempre estar aí procurando se melhorar pra ter o que oferecer de bom. E pra turma que tá chegando aqui, o nosso Matheus trazendo pra você uma regata bem bacana. O gráfico depois, né? Isso. Deixaremos no nosso site, pra quem não conseguiu anotar todas as medidas, aquela coisa toda. E os pontos estarão no nosso site, né? O gráfico que gentilmente o Matheus trouxe aí desta regata, Bruno. Que inclusive ele já falou que sugere cores fortes, vibrantes aí pra este verão. Nem com tudo verão, hein? Isso aí. É porque assim, eu sempre dei muita atenção a essa questão de, né? É de cava e decote, porque às vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade de interpretar informação escrita. Não é? Aí eu falei, bom, vou aproveitar a oportunidade, o tempo tá legal pra isso, então eu vou falar com carinho e com cuidado a respeito desse tema. Né? Aproveitando aí da nossa apresentação de hoje. E eu gosto muito de vir aqui na TV Gazeta. Tava com saudade já. Abel que fala sempre, cadê o Matheus? Trazeram sugestões diferentes aí pra todos vocês aí. Hoje ele tá ensinando esta regata aí, que é a regata Bruno. Depois a gente vai mostrar, claro, as outras peças que trouxe aqui. pra inspirar vocês a pegarem novelo, seja ele do Charme ou um outro modelo de novelo, o que você tiver aí, e preparar peças como essa regata. Falando em novelo do Charme, além do Charme, o que você indicaria pra essa regata, pra essa técnica aí, inclusive com agulha circular? Ó, aqui a gente pode estar trabalhando, é... Eu poderia estar usando o Barroco 4, que também fica muito legal. Ok? Opa, caiu aqui, escapuliu, volta pra cá. Né? Eu posso usar o Barroco 4, é... Outros fios que a gente pode estar podendo usar aqui, no caso, né? A mulherada também, né, pessoal? As meninas que gostam do brilho, né? Podem estar usando o Encanto. E fica também uma peça encantadora. Tá bom? Podem aí estar explorando esses fios, tá? Ó. Agora, aqui, pessoal, ó, já começa a formar a cava aqui, ó. Vou mostrar aqui na minha mão. Ok? Aqui, os primeiros arremates dos quatro pontos. Agora, a gente vai fazer... Três pontos, tá? Vou matar três pontos agora. Né? Aliás, vou arrematar, não vou matar ninguém. Um... Um... Pronto. Ó. Diminui três pontos. Ó, venho aqui com o fio pra frente. Quatro pontos em tricô. Ok? E ponto meia até o meu final aqui, ó. Tá? Aí, é assim que a gente vai fazendo... As cavas aqui da nossa regata. Ó. Não é? A gente vai tricotando. E vai dando asa à imaginação. Aí, enquanto a gente tá fazendo aqui, a gente vai pensando em outras peças. Não é? De uma peça a gente já vai pra outra. Isso que é legal. No artesanato é isso. Cada vez a gente puxa uma peça pronta. Daqui a pouco ele vai trazer detalhes da cava. Qual a diferença de um tamanho pro outro. Eu vou aproveitar e mostrar os produtos da Círculo. Hoje, em especial, vou falar do Charme. 57 cores à sua disposição. Aí, você já fica imaginando que cor que eu vou utilizar no meu artesanato. A Círculo sempre trazendo pra você o que há de melhor. Com variedade, com cores incríveis. Produtos que fazem toda a diferença no seu artesanato. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, o Charme, você terá, sim, à sua disposição 57 cores pra poder explorar todo o seu talento. É uma carteira completa de cores que permite aí a confecção de peças únicas e combinações de cores exclusivas e muito criativas, tá? Não esquecendo que vocês que nos acompanham encontram os produtos da Círculo nas lojas de todo o Brasil. Você que tá assistindo agora, vá lá no site da Círculo. O que tem de receita e gráfico gratuitamente pra você poder explorar aí o seu talento. Seja ele no tricô, no crochê e artesanato variável. Então, encontre informações e muito passo a passo gratuito lá no site. Círculo.com.br Círculo.com.br Trazendo o que há de melhor aí pra você poder explorar o seu talento no tricô, no crochê e artesanato variável. Vamos aproveitar e falar, sim, de águas de lindóia, porque é o seguinte, hein? Neste mês de dezembro que começa hoje, você vai se inscrever pra nossa viagem. Elas estão de volta, você que está nos assistindo agora, de qualquer parte do Brasil. Imagine, sim, você passar cinco dias maravilhosos. Você poder viajar. Só de viajar, a gente já fala que já vale a viagem. Só de não precisar cozinhar, lavar, passar, arrumar o quarto, tudo pronto. Você chega lá no restaurante, o buffet tá pronto. Não precisa lavar a louça. Você chega no seu quarto, ele tá todo limpo, arrumadinho, já vale a pena viagem. Essa é a verdade. Mas você poder aproveitar de tudo isso e ainda fazer aulas maravilhosas com professores incríveis e serão 25 professores com técnicas diferentes. Tem tricô, tem crochê, mas tem costura criativa, tem patchwork, tem bonecas, tem de tudo um pouco. Pintura em tecido, pintura em madeira. E é você que vai escolher quais serão as suas oito aulas. Serão oito cursos com todo o material, incluso desde 25 opções pra você poder preparar. Parar do dia 11 até o dia 15 de maio. Mas, doutor, hoje é dia 1 de dezembro. Você tá falando de um evento? Dia 11 de maio, sim, pra você se programar, pra você que vem de outro estado poder comprar o seu bilhete aéreo e poder passar cinco dias inesquecíveis. Fazendo muito artesanato, conhecendo novas pessoas, trazendo pra sua casa na volta muito mais do que só oito peças de artesanato. Trazendo pra sua casa alegria, novas amigas, momentos de felicidade. É isso que as nossas viagens nos trazem. E agora é o seguinte, nesse mês de dezembro, você que nunca viajou com o ateliê, tem um preço único, exclusivo e muito especial. Vamos colocar o WhatsApp bem grande. Mas a boa notícia é que vocês, minhas queridas amigas e que fazem parte da família ateliê, vocês, nossas veteranas do artesanato e das nossas viagens, também tem um preço especial. Ou seja, o momento é agora pra você poder se inscrever e garantir uma viagem que vai mudar a sua vida. Por que mudar a minha vida, doutor? Porque você vai voltar pra sua casa muito mais do que só oito peças de artesanato. Quem já viajou com a gente sabe. E como é bom a gente poder passar momentos únicos, momentos exclusivos, momentos de alegria, de felicidade, fazendo peças maravilhosas de artesanato. É o nosso décimo primeiro curso de festival de artesanato. Nós temos imagens das peças. Pra que você fique com mais vontade de pegar o telefone agora e garantir a sua vaga. As informações e tem plantão hoje, agora, pra quem sabe você não vim viajar conosco. Zero operadora 119-6713-0913. Zero operadora 119-6713-0913. Outro detalhe importante. Nós temos festivais específicos, só de patchwork, só de costura criativa, só de patch bolsas ou até mesmo de linhas. Então você, que é uma viagem específica, nós temos também. E temos a caravana pra Mega Artesanal. Você que nos assiste e quer vir pra São Paulo visitar a Mega Artesanal no mês de março, também tem um preço pra lá especial. Então tá esperando o quê? Venha viajar, se divertir. O que tem de gente mandando WhatsApp pro Papai Noel, falando Papai Noel, ho, ho, ho. Eu quero viajar com o Doutor, eu quero viajar com o ateliê. Então aproveite e venha viajar e se divertir. A gente está com muita saudade das viagens. E elas estão de volta. E você sim vai poder fazer essas peças que vocês estão vendo lá no Hotel Majestic em Águas de Lindóia, de 11 a 15 de maio. Esse é o WhatsApp, é o telefone pra você entrar em contato agora. E quem sabe já garantir hoje o seu curso lá no Festival de Artesanato de Águas de Lindóia, de 11 a 15 de maio. O Matheus já esteve com a gente algumas vezes, é muito bom, né? Mas a gente não vê a hora de encontrar todo mundo, Matheus. Maravilhoso, pessoal. Recomendo a todos que possam ir, ok? Já estive em algumas edições, tá bom? Numa próxima vez, né, Doutor, a gente ainda vai revezar. Pode ser que algum dia eu vá novamente, vou adorar, não é? Claro que vai, com certeza, né? Mesmo estando juiz de fora, né? Não, a gente vai sim. Olha, gente, mas eu recomendo, tá? A gente é muito bem atendido, né? A equipe toda tem um carinho muito especial comigo, o artesão, e com você que vai participar, ok? Podem ir que eu garanto, e depois vocês vão me contar, quando a gente for pro presencial aí, o que vocês acharam dessa dica extra que eu dei. Ótimo, tá bom? Ó, pessoal, aqui é o seguinte, ó, vocês estão vendo o jeito que eu tricoto normalmente, que é com o fio no pescoço, que eu vou mais rápido. Ok? Enquanto o Tô Tão falou, eu dei uma adiantada, mas eu vou explicar o que eu fiz, ó. Aqui, opa, caiu tudo aqui, ó. Vou mostrar aqui pro câmera, ó, o que que vai acontecer aqui. Os três pontos que eu arrematei no início, aqui da minha amostra, eu também arrematei aqui, ok? Fiz os quatro pontos em meia, depois eu virei o fio, joguei o fio pra frente e vim fazendo ponto tricô. Agora, eu vou continuar o tricô aqui, ó. Vou fazendo aqui ponto tricô até o final da minha carreira. Ok? Ó, vou continuar a tecer aqui. Deixa eu me posicionar aqui pra vocês. Ó. A regata é a Bruno, tá? A gente colocou imagens dela pra quem tá chegando agora. O Matheus já vai trazer detalhes também da cava, né, Matheus? Que o pessoal tem dúvida em relação ao tamanho, quantos pontos. Isso aí, tá? Você regata, ela fica bem cavada, tá? Bem a cara do verão aí, ó. Opa! Pronto, e tamo aqui confeccionando. Eu vi que você trouxe as bolsas depois. A gente vai mostrar essas bolsas também? Cheio de brilho, é pérola que você pôs aqui, Matheus? Isso, fiz crochê com pérola. Crochê com pérola, depois eu vou mostrar aqui, ó. As peças do professor Matheus Moraes. Isso aí. Ó, e tamo aqui tricotando. E daqui a pouco eu vou colocar mais dicas, mais ideias. A gente tem aqueles vídeos aceleradinhos, que a gente fala de projetos exclusivos aí, junto, em parceria com a Circo. Já, já a gente coloca algumas ideias pra vocês aí, de mais peças. Até porque, Matheus, como tá em alto o tricô e crochê nos últimos dois anos, impressionante como vocês, professores, nos surpreendem com peças e peças, com sugestões, ideias, né? Isso. O que eu gostei muito também de ver, ok, nas lives, foi a revolução das pessoas que já tricotavam, não é? Porque, diferente do presencial, no online eu não tô ali pra te ajudar a consertar. Não dá, né? Eu posso te orientar como que faz, mas agora o conserto é você que vai ter que fazer isso sozinho, né? Sem eu poder estar ali pra ajudar. E eu vi que muita gente evoluiu positivamente. Não é? Com as dicas, com as orientações, a gente explica, fala de novo, desenha como é que faz se for preciso, não é? Mas dá um jeito de ajudar, não deixar aí o amigo, a amiga com dúvida no que a pessoa precise saber pra chegar ao final da peça que estiver fazendo. Ó. Ó, gente, vai ficando assim, ó. Vai ficando bacana, ó. Vou pôr na minha mão aqui. Ó. Ok? Aqui vai entrando no meinho da cava, tá? Eu vou fazer aqui mais uma diminuição e depois eu vou partir pro decote. Tá, pessoal? E o decote eu explico na peça pra vocês como que faz. Ó, agora esses arremates aqui de três pontos, eu repito ele, tá? Eu vou fazer novamente a eliminação de três pontos aqui. Ó, diminuo três no início da carreira novamente. Um. Dois. Três. Aí eu vou lá. Quatro. Quatro. E meia até o final. Ó, só fazer mais uma vez isso aqui que eu tô mostrando, pessoal. E eu já vou pegar na peça pra ajudar vocês aí a chegarem no decote. A gente percebe que é uma peça rápida de fazer. Eu não sei se essa agulha circular te dá também essa... Me dá a sensação de agilidade, né? Ela ganha tempo, né? Isso, porque aqui, essa agulha, ela é de madeira de bambu, carbonizado. Então, ela ajuda com que o fio deslize muito bem, né? Não dá atrito, não dá trava na conexão do cabo com a ponteira. Sabe? É bem bacana mesmo, ó. A gente consegue tricotar... Ok? De maneira ágil aqui. Ó. Agora aqui, pessoal, né? Eu acredito que essa parte aqui de como fazer as cavas ficaram claras pra vocês. Eu vou pegar a peça, ok? Pra explicar o decote. Como é que a gente vai fazer ele, tá? Ó, aqui... Vou esconder essa parte aqui, que eu acho que fica melhor pra todo mundo entender. Ó. Explicar assim. Ó, gente, a peça, ela vai ficando com essa diminuição aqui, ó. Com esse shape aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Ela vai subir essa encurvatura pra cá e pra cá do jeito que eu fiz, tá? Aí, depois que eu subir isso aqui, não é? Vai ficar uma quantidade de pontos aqui no meio, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou esconder as alças pra mostrar a vocês. Fica isso aqui, tá? Aí, o que que acontece? Eu centralizo 16 pontos, e aí, eu vou eliminando agora o que eu fiz aqui do lado de fora, eu vou fazer pelo lado de dentro, tá? Essas... Essas... Essa parte aqui do decote, eu vou trabalhar separado. Primeiro, eu faço de um lado, tá? E depois, eu faço do outro, ok? Aí, eu vou vir fazendo aqui as diminuições, ó. Conforme eu fiz aqui, vocês verão no gráfico, tá? Depois que eu diminuir aqui, ficou os pontos, eu vou subir a quantidade necessária aqui em centímetros, tá? Pra que vocês possam aí, fazer a peça de vocês, tá bom? Aqui no meu, eu subi 15 centímetros, ok? De uma alça, arrematei. Depois, eu peguei, repeti o procedimento de diminuição, conforme vocês viram, que não é diferente da cava. Subi aqui novamente, 15 centímetros, arrematei. E aí, depois que eu tiver com uma peça pronta, uma parte pronta, eu vou fazer outra igual, costura lateral. Ou quem quiser fazer na agulha circular, totalmente sem costura, vai colocar 110 pontos à espera, trabalha 110 pontos separados. Depois que terminou, captura os outros pontos que estavam à espera, faz a mesma coisa e só costura o ombro, ok? Essas explicações aí estão na receita escrita, mas eu quis falar pra vocês aí e qualquer necessidade, a gente tá à disposição aí pra poder ajudar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar o nosso site pra quem precisa da receita, né? Isso aí. Pra quem precisa poder pegar, gentilmente, o Matheus liberou esse gráfico, né? Desse passo a passo, dessa peça linda. Então, atelieratv.com.br. E também a gente vai passar, claro, o The Instagram do Matheus. Quem tiver qualquer dúvida também, Matheus, tramas e pontos. Já, já eu vou mostrar as outras peças que, gentilmente, o Matheus trouxe aqui. Como as bolsas, né? Que estão em alta, com cores diferentes. Matheus, tramas e pontos, né? Daqui a pouco ainda tem mais uma aula pra você poder apreciar aí de tricô ou de crochê. A produção já tá separando uma aula exclusiva que você ainda não assistiu aqui no programa. E eu quero perguntar pra você, Matheus, aquela pergunta polêmica. Quanto você venderia essa regata? E quantos novelos você utilizou do charme pra essa peça aqui? Muita gente deve estar com dúvida também. Isso aí, boa pergunta, Doutor. Eu utilizei dois novelos, ok? Utilizei dois novelos e ainda sobrou fio pra eu poder tá fazendo a amostra, tá, gente? Que o rendimento do fio é fantástico, tá bom? Agora, a pergunta não é que a gente fica aí pra poder responder de uma forma que seja coerente e justa pra todo mundo? Porque a precificação, gente, ela é regional, tá? Vocês irão ver diferentes maneiras de precificar o seu trabalho. E ali dentro do que já tem, de muitos artesãos aí que tem essa experiência de estar vendendo de maneira constante, você vê a que melhor se adequa pra você. Para mim, se, Matheus, por quanto você venderia uma regata dessa? Considerando, não é? O fio de qualidade. Porque quem tá encomendando quer produto de qualidade. Então tem que ser círculo, tá? Já pra começo de conversa. O tempo que eu coastei confeccionando essa peça, com toda a consideração de que é um trabalho artesanal, um trabalho único e feito à mão, ok? De R$200,00 por em torno desse valor aí, fica um preço justo. Porque ali quem tá encomendando é a única pessoa que vai ter essa peça. Não vai achar igual em loja nenhuma. É isso aí, Matheus. Tem que valorizar suas peças de artesanato. Na hora que você for vender o seu produto, seu serviço, seu artesanato ou qualquer tipo de produto, utilize as maquininhas da Samap. Primeiro, a maquininha é sua, você compra ela, nunca mais você vai pagar mensalidade. As melhores taxas. E agora ainda tem o Samap Link. Você manda o link pro seu cliente, você não precisa levar a maquininha até ele. E aí pode vender pra qualquer parte do Brasil. É por essas e outras que todo mundo tem optado pelas maquininhas da Samap. A maquininha do artesão brasileiro. Essa já soa pelo samap.com.br. Agora sim, a gente vai acompanhar uma aula exclusiva no Ideias. E a gente volta mostrando mais peças do Matheus Moraes pra vocês. Para fazer esse Papai Noel, você vai precisar de agulhas de crochê de 3,5mm, agulhas de tapeçaria, fio rubi, amigurumi pelúcia e amigurumi soft. Comece fazendo 6 pontos baixos no anel mágico com o fio pelúcia na cor 3583. Faça uma sequência de 3 carreiras de aumento conforme a receita. Faça 4 carreiras sem aumento. Seguindo a receita, diminua por 2 carreiras e troque para o fio por 7096. Aumente por 2 carreiras e faça 4 carreiras sem aumento. Coloque enchimento. Acompanhe a receita e diminui por 3 carreiras. Feche com falso anel mágico e arremate. Borde os olhos com o fio rubi preto. Com o fio amigurumi soft 8001, faça o bigode e aplique a barba. Para fazer o gorro, comece com 6 pontos baixos dentro do anel mágico com o fio amigurumi pelúcia 3583. Seguindo a receita, faça 3 aumentos a cada carreira intercalando com carreiras sem aumento. Faça a última carreira com o fio amigurumi pelúcia 8001. Arremate, costure na cabeça e prenda o pompom na ponta. Borde o detalhe da blusa com o fio amigurumi pelúcia 8001 e o cinto com o amigurumi soft 8990. Seu Papai Noel está pronto e lindo para sua decoração de Natal. Para fazer mais peças como essa, acesse as redes sociais do Atelê na TV e bom artesanato. Tá aí mais uma aula da Círculo. Não esqueça que muitas ideias, receitas e gráficos lá no site circulo.com.br. Como é gostoso poder mostrar para vocês aulas e você que está acompanhando o nosso programa, quer aprender crochê, tricô e muitas receitas gratuitamente no único lugar. Círculo.com.br. E hoje o próprio professor Matheus utilizou o charme. 57 cores à sua disposição. E é isso que o Sempre a Círculo traz para vocês. Uma variedade incrível de materiais para que você sim possa explorar todo o seu talento. Quando você for ao armarinho, a loja de artesanato da sua cidade dê sempre referência para os produtos da Círculo. Porque a Círculo sempre dá preferência para todos vocês que acompanham e amam artesanato. E é o seguinte, vamos viajar, gente. As viagens estão de volta. A boa notícia é que as viagens estão de volta. E você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil poderia participar dessas viagens. Você que ama artesanato e gosta de viajar, prestem atenção nas informações que eu vou trazer agora. Vem aí a 11ª edição do Festival de Cursos de Artesanato de Águas de Lindóia. Doutor, que festival é esse? Nós fechamos o hotel inteiro Majestic em Águas de Lindóia. E nós sairemos de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, do aeroporto de Guarulhos, rodoviária do Tietê e rodoviária Barra Funda. Indo até o Hotel Majestic, vocês estão vendo imagens do nosso último festival. Reparem no sorriso, na alegria das pessoas que estão lá. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Vocês vão sair de São Paulo com a nossa equipe, até o Hotel Majestic em Águas de Lindóia, na cidade de Águas de Lindóia. Vão dormir e se hospedar no hotel durante 5 dias com pensão completa. É café, almoço, jantar. Eu costumo falar que só não precisa lavar, passar, cozinhar, já vale a pena a viagem, gente. Essa é verdade. Mas não precisa fazer nada disso. E ainda fazer curso de artesanato com 25 maravilhosos professores. Aí é uma viagem exclusiva para você que gosta de artesanato. O legal é que nesse festival você fará 8 cursos com todo o material incluso. Eu tenho imagens das peças. Você que vai escolher quais serão as 8 aulas que você fará do dia 11 até o dia 15 de maio. Vamos colocar o WhatsApp bem grande porque hoje é o dia para você que nunca viajou conosco poder se inscrever. A ótima notícia, já que hoje é o primeiro dia de dezembro, é que vocês que já viajaram conosco, a turma que já foi para Campos do Jordão, para Águas Gerindói ou até para uma viagem internacional comigo e com o ateliê, também tem um preço para poder se inscrever para esse festival que é o Reencontro. Esse festival de Águas Gerindói de 11 a 15 de maio, ele tem algo diferenciado porque depois de dois anos é o primeiro festival que a gente vai se encontrar. Então, se você ama artesanato, se você gosta de viajar, além de todos esses cursos, vai ter karaokê, vai ter bingo, vai ter baile, vai ser uma viagem inesquecível, a gente não vê a hora. Então, você que ama artesanato, venha viajar conosco. É só entrar em contato hoje, você vai se surpreender com o preço, vai poder garantir a sua vaga com o preço para a Lada Especial, vai ver o nome desses 25 professores que estarão comigo e com você lá, hein? Dê de presente para si mesmo, uma viagem que vai transformar a sua vida. É o seguinte, vamos colocar a imagem de uma das meninas que viajaram conosco para te inspirar e quem sabe você não vem viajar conosco também. É Edna Isolina Talarico Poli. Eu sou de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo. Meu nome é Maria Elenice Espósito, sou de São Paulo, do bairro da Vila Prudente. Muita coisa boa, muita risada, nossa, rimos muito, nos divertimos bastante. Tudo, estou levando tudo de gostoso, de bom, foram dias, assim, maravilhosos, sabe? Coisa boa mesmo, de vida, de alegria, tudo, alimentação, nossa, hospedagem. Tudo ótimo. Curti muito, delicioso, estava lindo o show. Todos os programas aqui à noite foram ótimos. A gente está na expectativa hoje da festa fantasia, né? É uma realização de um sonho que eu não imaginava. Deu vontade de viajar? Estou falando. Venha você também fazer parte da família Ateliê na TV e viajar conosco. Esse festival será de 11 a 15 de maio e a gente quer muito que você participe também. Vamos passar o The Extra, do Matheus, enquanto a gente olha as bolsas aqui. Matheus, bolsa com pérola? Você está crochetando com as pérolas junto? Isso aí, Doutor. Eu agora resolvi, porque como a Círculo está com pérolas também, não é? Nós também temos uma pérola aí de excelente qualidade, pérola ABS, que é aquela que não desbota, ok? Aquela que não perde o brilho, que não descasca, ok? E aí eu resolvi também incrementar o crochê, o tricô com as nossas pérolas, como tem nas peças aí que estão na bancada. Tá aí o nosso querido Matheus, é Matheus, tramas e pontos. Agradecer demais ao Matheus, a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Fique com a programação na TV Gazeta. A gente volta amanhã às 9h45 da manhã. Obrigado, beijo, beijo, beijo. Tchau, pessoal, obrigado! Tchau, 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 tchau! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato